Assista o melhor canal da internet, não saia da frente da tela, começa agora, clipes, entrevistas, agendas, a informação atualizada. Oi galera, bem-vindos ao Garota e Garotos Shopping Família, um evento que vem aí através do planejamento de várias atividades do seu trabalho, promover e divulgar a arte e a cultura em Duque de Caxias. Esse evento é uma iniciativa do Jornal aqui da nossa região, então que nasce Dicas e Quartos com apoio da Associação de Moradores aqui de Nova Santa Cruz da Terra, com a Presidente, a Carla Silva, que também vai estar presente aqui no nosso Júri, e é o início, o Conta-Fé Inicial de uma série de eventos que vem pela frente através de um calendário. Então eu convido vocês a partir de hoje a acompanhar o Garota e Garotos Shopping Família Santa Cruz da Terra 2011, que é a programação que vem por aí. Agora eu vou lá, gente, daqui a pouco começa a rolar um grande futebol, fico com Deus, muito obrigado. Eu sou a Anitta Salete Farias, sou mãe da atriz Bianca Lívia, e primeiro boa tarde, e pra mim hoje não é conjurada aqui nesse projeto, eu só estou fazendo uma coisa maravilhosa. Eu já venho acompanhando o projeto desde 2009, começamos com 5 crianças e hoje nós estamos, né, mais de 80 crianças, se a gente for contar, em infantil. Estamos aqui nesse evento aqui no Shopping Família, estamos aqui agradecendo os colaboradores, estamos aqui com 15 livros de música moderada, participando desse evento ali, pra trazer o melhor do pop e rock, que é isso tudo aqui pra galera. Você vê que vai ser um espetáculo aqui nesse evento aqui, nos jogos de análise, tá bom? Valeu! Bom dia da semana, eu sou a Anitta Salete, eu acho que foi esse evento maravilhoso da nossa comunidade. Muito obrigado por ter assistido, por ter assistido para a gente. Eu sou a Anitta Salete, gestora do projeto, musical Viva, pela JN Imagens, e hoje nós temos a honra de trazer esse mega evento pra cá, para toda a Cruz da Serra, para o Shopping Família. O nosso terceiro distrito precisa, porque temos muitos talentos aqui para se explorar. E daqui pra frente, o que não vai faltar vai ser eventos e talentos que eu vou mostrar pra vocês. Boa tarde, eu tô muito nervosa, eu tenho que correr logo pra poder estar ditando tudo. Boa tarde, professora Tânia, que trabalha aqui na região, e eu sou um bom membro. O que vem pra estudiar hoje é esse evento para nós. Esse evento aqui é muito importante para a gente nós, e esse evento geral, e traz um incentivo à cultura do nosso município. Eu sou também representante da Feira Cultural Internacional de Santa Cruz da Serra, que é a primeira feira permanente do nosso município. Ela funciona todos os outros sábados, e hoje, agora com esse horário de verão, vamos ter um horário de 14, 20 horas. E que é um projeto também, que roda a cultura, que valoriza o artista local. Então, é lá para quem está desfeita de estar nesse evento de hoje, porque a cultura, a organização do nosso município, a organização dos nossos artistas locais, é o nosso ideal, e o futuro. Meu nome é Délio Marques, eu represento o Projeto do Rio de Janeiro, faço parte da Associação Brasileira de Odontologia lá do Rio de Janeiro, membro do Departamento Comunitário, já viajei pelo Brasil inteiro, pelos estados do Rio de Janeiro, fazendo trabalho comunitário. Na verdade, eu estou aqui hoje, é, em deslumbrando esse grande evento, dentro do Sofim, né, e acredito que vai ser um sucesso para a garotada, para os adultos, na prevenção à cara de etária. Até porque, hoje, nós estamos preocupados que existe muita gente com dente pôde, dente estragado, e nunca for dentista. E a hora é essa, e o momento é esse. A vocês que estão presentes, a vocês que virão esse vídeo, eu faço questão, um brasileiro, um cidadão, e nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, todos estejam sorrindo com os dentes bonitos. Parabéns e obrigado. 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 Parabéns e obrigado.